Cuidado! Vou jogar mais, vou jogar mais em cima dele Não, é tu sentou, é a bola, não toca a bola Lá atrás não, no meio dele, no meio dele Sentou, vai, isso, essa é a bola Duas, sai do chão Acelera esse braço na frente, com a malta pegando a bola cá atrás Tu Trabalha essa coordenação, ex, cuida a passagem aí Três Quatro Fecha mais um pouco o peso, tá tudo aberto